E aí, fale moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas faces que chegaram ao eFootball, tá? Chegaram ao todo 30 novas faces ao eFootball 2023, vou mostrar algumas delas, tá? Algumas delas pra vocês aqui hoje, faces da Copa do Mundo, né, cara? Coisa que eu achei bem interessante que a Konami incrementou o jogo, porque como vocês sabem, nessas últimas atualizações eles colocaram alguns conteúdos da Copa do Mundo, né, rapaziada? E nessa última atualização que foi inserida essa semana, tá? Eles colocaram 30 novas faces que você já se encontra no seu jogo, mas fica tranquilo que eu vou mostrar pra vocês todas elas, beleza? E tô lembrando, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, lembrando que esse vídeo também tem o patrocínio da OnFoot, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, rapaziada, não perca tempo, baixa ele agora, aponte seu celular para esse QR Code que está aqui na tela ou no primeiro comentário fixado aqui abaixo, porque nele você acompanha todas as notícias da Copa do Mundo. Vai entrar na sua fase preliminar agora, sua fase mata-mata, que é agora que a emoção vai começar de vez, né, cara? Então se você não quiser perder nenhuma notícia, nenhuma informação, será que o Neymar, o Danilo, o Alexandre já voltam nessa próxima fase? Bom, se você estiver no futebol, você vai saber disso na hora exata em que a informação sair, beleza? Então se você não tem ainda, é só apontar o seu celular para esse QR Code, baixa pelo link que eu estou disponibilizando para vocês aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e seja feliz e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol, fechou? Então, bom, rapaziada, como vocês sabem, conforme eu já falei para vocês, 30 novas faces, ou quase 30 novas faces, chegaram ao eFootball. Eu achei bem legal, porque a economia colocou algumas novas faces, principalmente das seleções que estão a jogar a Copa do Mundo. Como vocês sabem, o PS 2021 tinha essa carência de muitas seleções estarem com faces genéricas. E é claro que, por não termos muita presença de times, poucas faces vimos na história desse futebol, desde que ele saiu, porque não tem times necessariamente, né, cara? Então a gente muito pouco fala sobre uma nova face. A gente só fala quando chegou uma nova face para o Barcelona, para os times que já estão lá presentes. Até por isso mesmo não tem como a gente ver esse tipo de conteúdo chegar, né, rapaziada? Só que com a chegada das seleções nessa última atualização, a economia tratou de se movimentar e colocou-se algumas novas faces para todas essas seleções de jogadores muito importantes. Principalmente jogadores que estão surgindo agora, estão entrando nessa seção agora, que, por exemplo, no PS 2021 não eram tão destaques assim, por exemplo. E, consequentemente, tinham faces genéricas, né, rapaziada? Eu vou mostrar algumas faces aqui para vocês. Eu vou estar disponibilizando o link que eu estou utilizando para ver essas faces, que vocês viram que eu vim com mais detalhes, que eu vou mostrar bem rápido, como são 30, dá para mostrar todas com muitos detalhes. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, entra por lá e dá uma olhada por lá, beleza? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos aqui mostrar para vocês. Vamos entrar aqui no Twitter do José Pass Forever, que eu vou estar disponibilizando o Twitter dele aqui na descrição, que ele gravou com o celular dele todas as faces, pelo menos que foram incrementadas novas. E caso vocês queiram ver elas com mais detalhes, vocês entram no Twitter dele, fechou? Mas aqui temos algumas faces para o Japão, como o Yamane, Yamane, Machino também. Cara, eu vi alguns jogos do Japão e não lembro desses jogadores, porque, cara, é bem difícil a gente associar os jogadores. Mas as faces em si, cara... Mano, é porque eu estou acostumado com o PES 2021, até que o FIFA está um padrão de qualidade bem legal, as faces não estão ruins, mas, cara... É, não tem aquela qualidade que a gente está acostumado dos outros pés, né, cara? Vamos ver aqui abaixo tem mais algumas faces também, como vocês já viram ali o Thiago Simons, mas vai ser mostrado abaixo também. É o Almada, que não teve face nova, mas temos aqui a face nova de um jogador da Dinamarca, vamos ver se a gente consegue ver o nome, o Skowolsen teve a sua nova face incluída. O cabelo e tal, a gente vê muito que não é uma qualidade tão top, né, rapaziada? Aparece muito aquelas faces que foram colocadas lá no PES 2015, né, cara? Que nem aquelas faces antigas do Brasileirão, que tinha o cabelo meio assim, que não era tão realista. Cara, se o cabelo já tem essa textura, imagina só se o cabelo tem movimentação. Preciso nem responder, né, cara? Temos aqui a face também do Torres, do Uruguai. É faces que são feitas, por exemplo, se uma face top é feita em 5 horas, essa face aqui deve ser feita em 1 hora e meia, 2 horas, né, rapaziada? Porque dá pra ver que a qualidade dela não é tão top assim, mas graficamente o jogo em si fica devendo, então é difícil, a crome caprichar muito nas faces, né, cara? O Cafor aqui também, da Suíça, vamos acelerando aqui, o Sol, da Suíça também. Eu acho que os principais jogadores da Suíça acreditam que já tinham faces, né, cara? Porque os jogadores não são tão conhecidos assim. Essa face ficou meio estranha, né, cara? Mas tudo bem, né, pô? Não sei qual console que está sendo utilizado por ele aqui também. Pode ser um console de antiga geração, né, cara? Não sei, né, velho? Talvez por isso os gráficos fiquem devendo um pouco, mas eu acho que não. Aqui tem uma face de Marrocos. Aqui temos uma face de camarões, né? Ok, bacana, cara. Eu vou... Camerun aqui, Camerun, Camarão e Emblemo. Ok, mais uma de camarões. Da hora. Qualidade é aquela, né, rapaziada? Se eu, por exemplo... Quando chegava uma face nova no PES, sem falar de fútbol, quando chegava no PES, a gente sempre sabia se era nova ou não, porque se fosse uma face, assim, digitalizada, antiga, a gente conseguia identificar. E se fosse uma nova, a gente também conseguia identificar porque tinha uma qualidade absurda, né, cara? As últimas faces que eles colocaram no PES 2020, no PES 2021, eram absurdas, vocês conseguiam localizar na hora, porque o cabelo era inacreditável, tinha os poros do rosto. Agora, essas faces aqui, se eu visse no jogo, eu nunca ia falar que foram colocadas agora, né, cara? Porque parecem faces antigas, parece aquela que a gente colocou lá no PES 2017, lá no PES 2018, né, cara? Porque a qualidade não é aquela que a gente estava acostumado no PES 2021, né, mano? Olha lá. Como eu falei pra vocês, né, cara? As faces que a gente estava colocando no PES 2021 eram absurdas, né, cara? Olha essa do... Tomás. É, mano, essa daqui é muito fácil de PES 2015, né, cara? É foda, né, mano? O Johnson, olhando essa de costas, não parece fácil de licenciar, vamos ver. Aí, licenciada. Quero saber muito a opinião de vocês, rapaziada. Olha o Fugru, que agora aqui se destacou, entre aspas, se destacou, nos últimos jogos da Alemanha, né, marcando o gol. Camisa nobre, que substitui o último Werner. Os jogadores que tiveram um destaque maior na Copa, eu conheço, né, cara? Aí o Gunter, Gunter, não sei como é que se pronuncia o nome dele ao certo, da Alemanha. Quem seria esse, cara? Ah, eu... Elacotia. Também da Alemanha, né, rapaziada? Aqui temos o... Toma, aquele jogador de destaque, Moucouco. Destaque. Jogador muito jovem, né, cara? Colomani da França, que também receberam uma nova face. É, cara, eu tô... evitando dar minha opinião direto, porque a minha opinião é basicamente a mesma, né, cara? É basicamente a mesma. Aqui o Marcos Thuram. Recém-convocado, né, cara? Fofaná também. Bom jogador da seleção de França. Aqui temos Raia. Aparentemente o goleiro, né? O Mount. Vamos ver se o Mount toca a face bacana. Nossa, ele de lado, de frente, tá ok, mas de lado... Não sei se nós dizemos, ele é assim, né, cara? Mas não lembrou muito, não. Tem Donker. Ah, tem Donker já não tinha uma face, agora ele já não tinha uma face, cara. Ok, da Espanha. Fares da... Da Bélgica, que a proposta não tá nem mais na Copa, né, cara? O lado da Alemanha. E o Xavi Simons aqui. A Xavi Simons tem uma face até ok, ok, hein, cara? A face de Xavi Simons é aceitável, hein, rapaziada? Não sei se tem mais alguma abaixo. E tem essa aqui também, do Nico Williams. Nico Williams da Espanha. Vamos ver se tem mais alguma face abaixo. Ele postou muitas, muitas que eu vi. Mas caso realmente... Ó, creio que foram as principais, né, rapaziada? Creio que foram as principais. E aparentemente é isso, né, cara? Aparentemente é isso. Essas são as faces que foram postadas por ele. Eu vou ver se eu consigo achar uma listinha com as faces completas. Eu vou disponibilizar pra vocês. Ou possivelmente num próximo vídeo. Já que eu não... Eu não... Tive acesso ainda a todas essas faces. Eu vi por esse Twitter. E eu achei legal compartilhar com vocês, né, rapaziada? Como eu falei pra vocês, eu não estou a jogar muito o eFootball, que nem eu jogava o PES, né, cara? Jogo de vez em quando em live pra uma galera a pé demais. Mas, mano... Ativamente, muito pouco, né, rapaziada? Ativamente, muito pouco. Apesar de o jogo ter melhorado, ainda não me agrada muito. Mas isso é pessoal de cada um. Eu sei que tem muita gente que tá curtindo o jogo. Mas sobre as faces. O que vocês acharam, rapaziada? O que vocês acharam? O que nos comentários da sua opinião? É claro, conforme eu falei pra vocês, ele é sempre legal ter novas faces. Mas a qualidade ficou devendo muito comparado ao que a gente estava acostumados no... No PES, né, cara? No PES tinha uma qualidade muito absurda, muito superior à do eFootball, cara. Não tem nem comparação, mano. Não tem nem o que comparar. Mas é ok, né, cara? É ok, né? Pelo menos o Acronomir se movimentou por colocar essas novas faces. Porque eles podiam muito bem ter deixado pra lá também quem eles fazem com a maioria das coisas. Deixarem as coisas de lado ou só ir adiando o conteúdo. Eles soltaram. É bacana, né, cara? Ter os jogadores com sua identidade real. Mas aí, qual a sua opinião? Deixa que nos comentários. Eu tô ficando por aqui, rapaziada. Baixa a OneFootball aqui na descrição. Fechou? Ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! Ficando por aqui.